Nesse vídeo eu vou falar de 6 erros muito comuns em partos de casal pra você evitar e vou dar várias dicas pra deixar o seu quarto mais bonito, funcional e aconchegante. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Daniela Lugada, eu sou arquiteta e nesse vídeo eu vou falar de 6 erros que muita gente comete na hora de decorar o quarto. Então se você tá precisando aí dar um up no seu espaço ou não sabe muito bem como decorar o seu quarto fique ligado aí nesse vídeo pra você não cometer esses erros e deixar o seu ambiente mais bonito e aconchegante. No quarto a gente tem aí dois elementos fundamentais e com bastante presença no espaço que é a cama e o guarda-roupa, né? Só que aí muita gente acaba querendo comprar a cama maior, uma cama king ou um guarda-roupa também super espaçoso pra conseguir armazenar tudo, né? Só que muitas vezes acaba não levando em consideração o tamanho do espaço. Então o primeiro erro aí é você comprar móveis muito grandes, tá? Porque dessa forma você pode dar a sensação que o seu espaço é menor ainda sem contar que pode comprometer uma circulação aí ao lado da cama, né? É preciso aí analisar a expectativa com a realidade até mesmo pra você ter um resultado, um conforto maior ao utilizar o seu quarto, tá? Então falando de guarda-roupa também se o seu quarto for muito pequeno talvez valha a pena você investir numa marcenaria planejada, por exemplo. Aí você vai conseguir fazer o seu guarda-roupa de piso a teto conseguir ter um aproveitamento maior do seu espaço e também muitas vezes é necessário utilizar aquelas portas de correr, né? Aí você vai conseguir acessar tudo com mais facilidade e não vai precisar considerar aquele espaço pra abrir a porta do guarda-roupa, né? Naquela porta de giro tradicional. Então antes de planejar o seu quarto, qualquer espaço aí da sua casa tire as medidas primeiro do seu ambiente verifique as dimensões também da cama, do guarda-roupa, de cada móvel pra ver se vai ficar bacana aí no seu espaço e também que você consiga organizar, planejar antes, né? Onde cada coisa vai ficar de uma forma que você tenha um melhor aproveitamento do espaço uma circulação boa também. E essa falta de planejamento esses móveis muito grandes acabam gerando um segundo erro que é a falta de mesa de cabeceira. Então eu acho que em quarto de casal é essencial você ter um apoio ali do lado da cama pra deixar uma luminária pra apoiar o celular, né? Durante a noite, um óculos, um livro e você pode utilizar até mesmo uma mesinha lateral uma cadeira, um banquinho, né? Muitas vezes você já pode até ter aí na sua casa esse apoio aí ao lado da cama vai complementar também a decoração do seu espaço sem contar que é um item super funcional, né? Então é importante você prever isso antes esse espaço de circulação até mesmo pra você conseguir colocar essas mesinhas de cabeceira. O ideal é que essa circulação em volta da cama tenha aí no mínimo 50, 60 centímetros o ideal. Se você conseguir ter mais do que isso, melhor ainda. Mais 50 centímetros a gente considera aí o mínimo pra ter essa circulação confortável ao lado da cama e você também conseguir deixar uma mesinha de apoio, né? Uma mesa de cabeceira ao lado da cama. O terceiro erro também muito frequente é a falta de cabeceira. Então muita gente acaba optando por esses modelos de cama box, né? Acaba encostando aí direto na parede e esquece da cabeceira. E esse é um item que eu também acho aí indispensável tanto na estética pra preencher melhor essa parede da cama como também pro conforto, tá? Então é bem mais gostoso você ter um apoio aí atrás pra você conseguir sentar na cama, né? Encostar, não ter esse contato direto com a parede gelada. Então dá pra você fazer a sua cabeceira em marcenaria. Na internet a gente também encontra vários modelos aí prontos, né? Muitas vezes que já até vem com a mesinha de cabeceira ou até mesmo esses modelos de cabeceira estofada. Eu gosto bastante porque além de trazer essa estética traz um aconchego a mais, um conforto maior ao encostar aí nela, né? Mesmo que você não queira investir numa cabeceira em MDF ou estofada, por exemplo, dá também pra você fazer uma faixa de pintura aí na sua parede como se fosse a cabeceira. Então você pode pintar aí a 1,20m, 1,5m do chão pegando toda a extensão da parede e aí a gente consegue passar essa sensação de amplitude pro espaço pra cabeceiras estofadas em MDF eu também sempre gosto de fazê-la mais alongada justamente pra dar essa sensação aí de amplitude valorizar mais essa parede da cama. Então além da cama, do guarda-roupa, mesinha de cabeceira e uma cabeceira aí pra sua cama eu acho que são itens indispensáveis num quarto tanto pra trazer mais aconchego pro seu espaço pra encher melhor ele como também pensando na funcionalidade. E se você estiver gostando desse vídeo já me deixa o seu like aqui que isso ajuda demais o canal a crescer que esse vídeo seja entregue pra mais pessoas e se você gosta desse conteúdo relacionado à arquitetura, decoração e não é inscrito no canal ainda já aproveita, se inscreve, ative o sininho que tem vídeo novo toda semana. O quarto item pra você evitar na hora de decorar o seu quarto principalmente se quiser uma proposta mais clean, mais elegante são as roupas de cama muito coloridas e estampadas. Então como a cama é um elemento muito grande que acaba ocupando aí grande área do seu quarto se você colocar uma roupa de cama mais neutra, mais lisa de preferência também num tom mais clarinho como um bege, um cinza, um branco você vai ver que o seu espaço vai ficar muito mais aconchegante vai dar uma sensação de amplitude também vai deixar o seu espaço muito mais elegante e aí se você quiser inserir algum detalhe de cor, né ou estampa você pode aplicar ela nas almofadas ou utilizar uma peseira aí de uma cor diferenciada, né pra dar mais vida, personalidade pro seu espaço. Eu não tenho nada contra, tá essas roupas de cama mais coloridas e estampadas até dependendo da proposta do seu quarto pode ficar muito bacana mas fica essa dica aí se você quiser aí uma proposta mais clean mais elegante dê preferência pra essas roupas de cama mais neutra, tá o quinto item pra você evitar na decoração do seu quarto é a cortina curta que não vai até o chão então é muito comum a gente ver né, essas cortinas curtas aí que acabam sendo mais acessíveis e a gente encontra mais espaço também só que elas acabam não dando aquela sensação de aconchego pro espaço, sabe a cortina é um elemento aí que faz toda a diferença na decoração do seu espaço pra trazer mais aconchego também só que se você for colocar essa cortina dê preferência em um modelo que vá do piso até o teto, tá aí você vai preencher melhor essa parede se der também pra colocar essa cortina pegando toda a parede melhor ainda aí você vai vestir melhor, né essa cortina vai ter um caimento melhor e aí eu sempre gosto de utilizar as cortinas com um tom próximo à cor da parede então normalmente a gente utiliza aí cores mais clarinhas, né como um beijinho um cinza mais clarinho eu gosto também desses tecidos mais levinhos que tem uma textura lembrando um linho, né que traz bastante aconchego pro espaço também se você precisar utilizar um blackout no seu quarto não utilize aqueles modelos de plástico, sabe hoje em dia a gente consegue encontrar aí no mercado várias opções de tecido blackout que cortam completamente a luz e com um tecido muito bonito com caimento mais leve, tá aí você pode utilizar uma cortina dupla também, né atrás tem do blackout na frente um voar um tecido mais levinho pra dar esse acabamento esse caimento mais leve se você tiver algum móvel abaixo da sua janela que impossibilite aí essa cortina até o piso tá sim pra você colocar uma cortina curta, né e ainda deixar o seu espaço mais aconchegante ou se não se der pra você afastar um pouco esse móvel da parede pra deixar a cortina, né ter esse caimento até o piso fica melhor ainda ou se não a gente tem também várias opções aí no mercado como a persiana romana, né que também pode ficar muito bacana aí no seu quarto se você tiver algum móvel abaixo da janela ou ar-condicionado acima dela mas fica essa dica aí de sempre utilizar a cortina de piso até o teto pra você deixar o seu espaço mais aconchegante mais elegante e agora pra finalizar esse vídeo o sexto e último erro que eu vou falar aqui nesse vídeo que também é muito frequente é a utilização de luz branca então no Brasil não sei porquê mas muita gente aí acredita que a luz branca ilumina mais só que isso na verdade é um mito, tá porque o que vai dizer quanto de luz que aquela lâmpada vai fornecer são os lumens então quanto mais lumens essa lâmpada tiver mais ela vai iluminar o espaço, tá então não tem nada a ver com a cor da luz o que vai determinar se a luz é mais fria mais azulada ou mais quente amarelada é a temperatura de cor que é medida em kelvins, tá então acima de 4 mil kelvins aí 6 mil kelvins a gente tem essa luz mais branca azulada que nem é recomendada pra utilizar em ambientes internos de uma casa elas são mais utilizadas aí em hospitais em escritórios lugares que exigem mais atenção então essa luz a gente pode comparar aí com a luz do sol do meio dia né que é uma luz aí mais intensa que faz a gente ficar em estado de mais atenção e a luz mais amarelada mais quente a gente pode comparar com a luz do pôr do sol por exemplo né que tem aquela luz mais gostosa que nos instiga a ficar em mais estado de relaxamento então é esse tipo de iluminação abaixo de 4 mil kelvins normalmente aí entre 2.700 né a 3 mil kelvins é a luz ideal pra gente utilizar nos ambientes internos da casa principalmente do quarto se você tiver uma luz branca no seu quarto pode acabar até interferindo no seu sono tá então se você tem aí dificuldade de dormir tenta fazer esse teste essa substituição da luz branca pra luz mais amarelada que vai trazer mais aconchego aí pro seu quarto também e aí gente já cometeram algum desses erros no seu quarto me conta aqui nos comentários eu separei esses 6 itens aí que eu acho que fazem toda a diferença na decoração do seu espaço pra deixar o seu quarto também mais aconchegante funcional então pequenas substituições aí já podem fazer toda a diferença como por exemplo da roupa de cama da cortina da iluminação né que acaba sendo um item também muito importante na questão do sono então muitas coisas aí muitos desses elementos além da questão estética pra valorizar mais o seu espaço deixar ele mais aconchegante também pode ser muito funcional no seu dia a dia tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo um beijo abiantô